Jornal da Manhã José Simão Tony Ramos Ocorre que tem que fazer outro Tony Ramos O Tony Ramos que você fez ontem Qual era mesmo? Era assim, os corintianos querem ganhar Libertadores Mas tem o único problema, não sabe onde fica Tóquio Aí me falaram, mas não vai ser em Tóquio Vai ser em Dubai Aí tive que fazer um Erramos Uma coisa, um jornalismo sério Os corintianos querem muito ganhar Libertadores, mas tem o único problema, não sabe onde fica Dubai Agora Simão Eles vão ter que procurar no mapa Onde fica Abu Dhabi Porque afinal vai ser lá em Abu Dhabi Abu Dhabi é do lado de Dubai Eu conheço Vai a pé Salve outro Erramos Mas imagina o corintiano falando Abu Dhabi Vai ser uma putaria Desculpa Abu Dhabi Pera aí Não, não, tira as crianças do carro Mas é melhor que não seja em Tóquio mesmo Por quê? Porque o corintiano quando vai pro Japão Pensa que sushi é prato de macumba Essa é a perseguição Ô Simão, conta pra nós aqui Piada do ano Não, pai do ano Que piada do ano Frase Primeiro eu tenho uma piada pronta Opa, então vamos lá Piada pronta O que eu tava vendo no programa do Luciano Agimenez Da Lucianta Sobre cachorros Cachorros amestrados Aí ela falou o seguinte Eu ganhei um cachorro muito inteligente Mas devolvi Por quê, Simão? Acho que o cachorro que mandava ela sentar Vai buscar o jornal pra mim Fazendo a boca O cachorro era muito inteligente pra ela Aí ela devolveu, né? Falou, ganhei um cachorro muito inteligente Mas devolvi Agora, ô Simão Olha aqui É, frase do dia dos pais Você aí, papai Atenção, hein? Vivo o passado Porque de presente eu só ganho meia E qual é o... E qual é o... O cachorro disse que pai só serve pra duas coisas Quais são, Simão? É emprestar o carro e pagar pensão Tá, coitado Um pouquinho mais, vai Agora, qual é o pai do ano, Simão? O pai do ano é o Bispo Lugo Do Pai Iraguai Teve aquele monte de filho Tudo que dá aluno para... Do Pai Iraguai é do Bispo Lugo A hidroelétrica de Itaipu, tudo, Simão? Tudo Agora, ô Simão... Você sabe como chama dar uma rapidinho no Paraguai? Não Por causa dele, né? Não, como é que é? É, dá um Lugo Lugo Rapidinho, Lugo Lugo Eu vou dar um Lugo Lugo ali e já volto Agora, ô Simão, me conta aqui uma coisa Mas você sabe que ele teve tanto filho O Lugo? É, porque é o pai do ano É Que no início da carreira dele, ele não era seminarista Ele era o quê? Inseminarista Mas o melhor pai, o melhor pai mesmo Não é nem o Lugo, nem ninguém O melhor pai, Boixão, é o pai trocinador Aquele que pai trocina tudo É o pai trocínio Agora, um grande pai também, não podemos negar É o Sarney, né? Então, por exemplo, o Simão... O Sarney é um grande pai, um grande avô, um grande tio Padrinho Um grande cunhado Agora, ô Simão... Você sabe a diferença entre a Sarna e o Sarney? A diferença entre a Sarna e o Sarney, não A Sarna coça E o Sarney irrita E não tem cura, né? Ao contrário da Sarna Agora, ô Simão, me conta aqui uma coisa Você acompanhou aí, tá fazendo a revisão De todo esse material Dessa crise no Congresso E mais uma vez Deitou análise sobre a performance O senatório federal O senatório federal E mais uma vez Analisou o desempenho do Fernando Collor, né? Agora você fez... O Dard Vader O Dard Vader Como é que... Engula O senhor engula Eventualmente cheire, né? Agora, olha aqui, Simão Achei fraca Achei fraca a performance dele Achei... Eu acho que o Collor devia ter girado o pescoço E vomitado o verde Ô Simão Agora, eu tô aqui procurando Nos seus relatos... Sabe o que o Woody Allen falou do Dia dos Pais? Quem? O Woody Allen Woody Allen sobre o Dia dos Pais? Não, o que ele falou? Eu não quero mais ter filho Que depois eles crescem e matam a gente Ô Simão, agora Voltando aqui pro nosso Sarney É... A gente não consegue se livrar do Sarney, né? Não, não dá jeito Tá em todas as manchetes hoje Novamente Você viu o Bate Boca ontem? Menino Eu sabe o que eu mais gostei do Sarney? Aquela lanterninha na mão dele Ah, aquela... Aquele PowerPoint Que ele ficava indicando os nomes Isso, você gostou? É, porque ele tá todo tremulo Aquela lanterninha Pra tudo que era lugar Parecia a luz de boate Essa bilhete de boate bagaça Aquela delinha Jum, jum Agora... Você sabe por que o Sarney ficou mesmo? Por que que ele... Porque teve o Dia do Fico Ele disse que não... Eu não fico, claro Não renuncio E o Simão... Eu disse que ele fica Porque ele não consegue mais nem se mexer Ele fica Não é que ele quer ficar Ele tem que ficar Tem que ficar Agora, ô Simão, me conta Como é que foi a frase dele Diga no Dia do Fico Diga às minhas netas Aos meus cunhados Aos primos Aos meus primos A minha avó E aos búfalos E marajó Que eu fico Parabéns, senador Agora, ele também Você acha que ele tá com um problema De amnésia Alguma coisa Como é que foi o negócio? Amnésia galopante Se chama Amnésia galopante Como é que foi o Dia do Fico? Não lembrava de nenhum Dos seus favorecidos Então, pergunta assim E você é o Sarney E eu sou o adversário Na tribuna Senador José Sarney O senhor nomeou Dona Quiola Quiola? Dona Quiola Quem é? Não conheço Injustiça Dona Marli Ociana Nunca ouvi falar E a Marli Nunca ouvi falar Quem é Marli? Injustiça Na cartilha do Rob Vilulante Excelência Cartilha aqui No Aurélio do Lula Qual é o signo Dos companheiros Dos companheiros Qual é o signo Aliás, antes O Simão Está aqui No exemplo Irado Diante do Canês Tem um ótimo Hoje também Em Caiô No Rio Caicó Caicó No Rio Grande do Norte Caicó No Rio Grande do Norte Como é que você achou Lá um hotel Que chama o quê? D&D Novamente O hotel em Caicó Como é que chama? D&D Muito bom Então na cartilha do Rob Vilulante Vamos lá Excelência O significado do verbete Descendente Descendente É um companheiro Banguela Hum E ascendente Ascendente É um companheiro Que já comprou Dentadura Até a segunda Simão Na segunda vai já